Bem vindos a mais uma aula prática do nosso curso de operador de caixa hoje vamos continuar né aula que foi interrompida ontem deu probleminha aí ela ficou pela metade então eu vou aqui trazer continuar essa nova essa nossa aula que vai fazer parte do nosso curso em breve vou deixar alguns dias essa aula disponível tá mas nós vamos usar muito esse programa no nosso curso que nós vamos lançar porque é um programa completo simples fácil de mexer né aqui já tem todos os comandos aqui já para você de cara já saber o que você vai fazer o que deve fazer nesse pdv ok mas antes de começar com tudo aqui eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal nesse nome vermelho aqui embaixo deixa aquele like que ajuda bastante o nosso crescimento é muito bom quando você reconhece nosso trabalho deixa aquele like zinho comenta aqui embaixo eu vou ter o maior prazer de estar interagindo com você beleza então vamos logo vamos aqui que é o que interessa não é mesmo vamos lá algumas comandos aqui não vamos mexer por hora tá essas partezinhas aqui depois que você baixar vou deixar o link aqui para você baixar vai deixar aqui na descrição aí você pode estar fuçando esses links esses aqui esses links não foi mal você pode estar acessando essas abazinhas aqui né esse botão aqui para você conhecer porém hoje só vamos mexer aqui para poder abrir o caixa nessa parte aqui ó que é para você operar o caixa que vai ser o teu pdv a tua área de de compras de para você estar executando as compras vai ser aqui f5 então você já vai aprender no f5 essa parte aqui f4 é para você fazer todo o controle de delivery né se por acaso você for operador de caixa de restaurantes de lanchonetes e aí você vai fazer o controle do de todos os pedidos que de delivery para você fazer lá o controle quem pediu fazer o primeiro fazer todo o controle direitinho vai ser nesse botão aqui ok mas o que a gente vai fazer hoje aqui é o seguinte é a primeira coisa que eu recomendo você fazer assim que você baixar é vir aqui configurações você vai vir aqui em configurações vai cadastrar um colaborador você vai aqui colaborador esse site esse pdv né esse pdv sistema ele já ele tem os 15 dias que é o que eu baixei aqui pra gente poder trazer essa aula são 15 dias gratuitos que você pode estar aí tendo assim que você baixa ele vem tudo desbloqueado tudo desbloqueado então você já entra como administrador aí tem o seguinte diferente dos outros que ele vinha a versão de teste mas limitava um bocado de coisa você podia cadastrar um bocado de colaborador para poder aí está treinando já que você não pode fazer isso você quer dizer pode mas você tem que ter o cpf tem que ter vários cpf para você poder estar fazendo aí o cadastro desse pessoal aí no caso vai entrar aqui como atendente né atendente colaborador aí tem supervisor e entregador aí você vai colocar o nome aí o chato daqui é o seguinte o nome você pode colocar colocar um bocado de coisa o e-mail você bota um bocado de coisa mas tem que colocar as terminações senão vai dar errado tal o fone você pode botar na doideira mas quando chegar aqui no cpf você não consegue botar na doideira você pode até colocar em volta o cpf mudar uns dois números mesmo assim vai dar inválido ó você vai tentar salvar aí dá inválido por causa do cpf por causa do cpf agora no caso aqui deu deu tudo né mas geralmente só o cpf que dá erro aí você vai tentar aqui ó salvar o botar o login do do colaborador do operador de caixa o login e senha vai ser esse login e senha que você vai entrar todos os dias quando você for iniciar a sua jornada de trabalho então vai ser um login e senha que você não pode esquecer no caso quando você for começar a trabalhar o fiscal de caixa ou supervisor seja lá quem vai ser o teu superior ele vai fazer esse login e senha fazer esse cadastro aqui vai ser exatamente isso que ele vai fazer vai pegar teu nome vai pegar teu e-mail vai pegar o teu número de telefone o teu cpf e vai te cadastrar aqui ó vai botar um login e senha pra você vai ser esse login e senha que você vai fazer lá a abertura de caixa que nós vamos fazer agora tá mas não vou fazer porque eu não vou colocar no cpf aqui né aí você pode fazer só colocar um colaborador no caso eu tô aqui como o supervisor né tô como tudo aqui né como administrador mas você pode colocar mais um aqui inventa o nome e bota teu cpf pra você deixar como um colaborador ok aí no caso você ia fazer aqui ó principal abrir o caixa e pronto nessa partezinha aqui você vai colocar aqui ó saldo inicial que é o fundo de troco se quem assiste nossas aulas sabe que todo caixa para ser aberto ele tem que ter o fundo de troco tem que ter esse valor inicial isso aí vai depender vai depender muito do estabelecimento para estabelecimento aí não tem um padrão vai depender muito do tamanho da empresa ou instituição que você vai estar trabalhando aí vamos supor que é padrão sem reais pronto aí todo dia quando você for abrir o caixa você tem que já ter na gaveta aí esse dinheiro sem reais agora esse dinheiro é trocado sem reais trocado é claro né que é justamente aquele dinheiro para facilitar as primeiras compras é que vai chegar dinheiro pegado aí se você não tiver aquele fundo de troco como é que você vai passar o troco para o teu cliente por isso que é obrigatório você ter esse fundo de troca aí ok depois que você colocar o valor aqui você pode colocar alguma observação se você quiser tal aperta f2 que é para que é justamente para abrir o caixa e como eu tô aqui como administrador não pediu login e senha com certeza você percebeu não pediu login e senha foi aberto com sucesso porém se eu tivesse cadastrado lá um colaborador eu não poderia fazer isso e abrir diferente para mim e abrir uma janela pedindo para eu colocar o login e senha e verificar a data se está tudo ok aí eu ia lá conferir a ajeitava data no caso confirmava a data colocava login e senha e aí sim depois que eu podia apertar f2 para poder abrir o caixa se eu quiser fechar é f3 ok f2 abre f3 fecha e f5 abre o pdv mas antes de a gente ir lá para o pdv a gente vai aqui em configurações de novo nós vamos aqui em produtos aqui ó ele já vem com 30 produtos já salvo nele já para você começar a você meter bala já treinar já vem 30 produtos aqui para você treinar porém eu recomendo você cadastrar novos produtos né você pode vir aqui já é questão de você está manuseando entendendo melhor porque você tem que ter em mente que você não vai ser um operador de caixa o resto da tua vida não sei que você queira isso e se você quiser isso tudo bem mas você tem que ter em mente que você pelo menos você tem que querer subir você pode começar com um operador de caixa mas depois você vai como fiscal de caixa depois você vai como gerente depois você pode ir para supervisor coordenador e por aí vai quando você quando você subir para fiscal de caixa você vai fazer isso aqui você vai estar cadastrando novos produtos que vai chegar no estabelecimento aí você vai colocar o nome do produto biscoito por exemplo comigo biscoito aí categoria você pode refeição não sei se esse biscoito é refeição show procurar aqui é porque você pode cadastrar lá vamos tá refeição não lanches né lanche lanche aí bota aqui a unidade aqui é o código do sistema se você quiser colocar um código personalizado você vai aqui descrição aqui aí você pode aqui em colocar o estoque mínimo com o estoque atual e aqui a cinta é isento de taxa que esse caso tiver algum íntimo para cozinhar mas no caso é biscoito não tem aqui você vai colocar foto do produto se você tiver alguma foto aí você vai no teu computador eu recomendo você colocar as fotos lá que é para justamente você e treinar que é o preço de custo quanto custa o biscoito vamos supor que fica para você a 50 centavos e você vende a 1 e 50 ou seja você vai ter um lucro aí de 200 por cento vai ser o teu lucro aí ok e aqui você vai preenchendo todas as demais coisas tem muita coisa que você pode estar preenchendo tal só para questão de teste aí você aperta f2 tal para salvar ele aí para ficar salvo bonitinho aqui para você já pode lançar e treinar ok outra coisa que eu recomendo você fazer no caso se você quiser fazer mas muitas pessoas perguntam se pode no caso mudar a aparência tal do painel principal do pdv aí você pode mudar assim você vem aqui nessa parte aqui nessa engrenagem configuração agora não sei por porque pronto vai abrir essa janelinha aqui aqui você vai poder fazer toda a configuração do teu sistema essa parte que vai ser o geral tá mas geralmente geral não sei por que não vem tudo só vem algumas coisas aqui você vai poder configurar parte assinaturas é numeração taxa de serviços essas coisas mais técnicas você vai poder configurar aqui aqui é algumas partes de definições pedidos busca de você livre estoque para você questão de organizar aqui aos pedidos tudo que for de que você quiser salvar a respeito de pedidos aqui delivery e permissões e tal outra coisa aí por aqui aqui é a parte cupom se você quiser configurar o teu cupom personalizar o cupom fiscal e tal vai ser por aqui e tem outras alternativas aqui que depois você pode estar mexendo se você quiser que eu traga a aula dois tá eu posso estar trazendo até porque ela vai fazer parte do nosso curso eu só vou disponibilizar essa gratuitamente mas se o pessoal pedir tiver mais muito pedido é pra comprar eu poder trazer a continuação dessa aula eu trago se não tiver beleza aí a segunda aula vai ficar só lá no nosso curso ok aí você vai ver nessa parte aqui ó de imagem só para você deixar bonitinho lá essa aqui é aquela partezinha lá da tela inicial do pdv que tem a má a logotipo da da empresa do pdv da empresa aí você pode vir aqui ó selecionar imagem e pegar o teu logotipo e deixar aqui né pra ficar mais você ficar mais empolgado e estar estudando né aí você vai pegar uma imagem aí do teu computador o logotipo da tua empresa eu não tenho aqui nenhum fácil aqui deixa eu ver se eu tenho algum legalzinho aqui pra colocar eu tinha né mas eu me lembro que eu excluí algo acho que eu tirei daqui coloquei no meu drive que o computador está um pouquinho está um pouquinho lento tá uma imagem aqui qualquer só pra vocês entenderem pronto aí já vai aqui já vai ser lançado aí claro que você deve procurar uma imagem que preencha tudo isso aqui tá preencha tudo ou não ou se sua o seu logotipo for só um símbolo tal ele vai ficar no meio bem legal aí você vem aqui salvar e voltar pronto só isso que você vai fazer por hora aí ele vai ficar na sua tela inicial você pode fechar aqui ó aí ele fica aqui ó a tela inicial se você tiver a imagem melhor ele vai preencher vai ficar mais bonito ok pronto essas configurações que eu peço pra você fazer tá só recapitulando a gente e ir pra parte de atendimento você vai aqui em produtos aqui e vai cadastrar um produto aí depois você vai em configurações que vai cadastrar aqui ó um colaborador vem aqui novo e bota os dados aqui bota os dados e vai colocar o teu cpf só pra ter mais um colaborador aqui pra você ver aquela tela de pedir de pedido de login e senha na hora que você vai abrir o caixa só pra você ver como é que é aí que você faz isso beleza pronto só isso que você vai fazer por hora só isso que você vai mexer essa parte aquele cliente a gente vê depois por hora você vai fazer isso agora só apertar f5 aí não vai ter que ficar no teu teclado aí pra abrir pra poder abrir o pdv que vai ser justamente aqui no pdv aonde você vai trabalhar vai ser a tela que você vai passar o todo o dia inteiro né de trabalho toda jornada de trabalho vai ser nessa telinha aqui passou um ano para abrir vamos lá bom caixa livre tal essa tela aqui é a tela que você vai trabalhar né a tela que você vai ficar aí diariamente claro claro na hora que você vai poder modificar isso aqui tudo também você vai configurar isso aqui tudinho você pode deixar a tela toda você pode deixar essa barra aqui ó ela toda você pode até eu falo isso aqui porque como a gente já tá alguns anos já ensinando aí sempre tem alguns alunos que fala mas quando eu vou no mercadinho eu vejo que cobre a tela toda porque só tem esse pedacinho é justamente por isso que você pode você pode mexer do jeito que você quiser questão de gosto ok se quiser você pode deixar aqui só essa tela toda maximiza e fica só ela que vai ser que você vai ficar trabalhando aí durante todo o seu dia você vai ficar só olhando essa tela aí ok então como é que você vai fazer pra fazer uma venda logo de cara já tá dizendo aqui ó digita o código do produto ou tecla f3 assim que você apertar f3 vai abrir os produtos o que é que tem no estoque e tal aí você vem aqui ó com um tecladinho e tal e vai botar algum produto aí vamos botar esse produto aqui bem cara aqui ó combo família e tal você aperta enter e ele já vai jogar lá né aperta enter de novo que é pra selecionar deixa eu ver ah não combo família tem um bocado de coisa aqui deixa eu pegar um negócio aqui mais simples aqui aqui tem um biscoito ó que a gente colocou vamos botar o biscoito então o biscoito que a gente colocou lá aí aqui você coloca a quantidade ó você coloca a quantidade de biscoito que você quer vamos colocar ah eu acho muito de biscoito quer levar 10 biscoitos aí vamos levar outra coisa aqui batata a batata aperta enter de novo aperta duas vezes enter aí vai ali já muda lá ok aí vamos levar isso aqui Alabama não sei o que vai levar 2 pronto fechou aqui pronto aqui já é a notinha tá já vai já tá no sub total não é o total ainda o total é só quando você apertar F5 essa parte aqui ó que você está vendo aqui embaixo ó que é para fechar por enquanto estamos lançando o produto ainda os produtos estão sendo lançados então ele tá indo aqui ó sendo jogado para ir para o cupom para notinha aí é o que a gente costuma dizer que é os produtos que estão entrando no sub total ok que ainda vai para o total aqui quando finalizar então ele tá com um subtotal de 70 reais aqui é para imprimir F9 e vamos apertar F5 assim que você apertar F5 vai finalizar a venda e vai vir aqui as formas de pagamento aqui vai ser a tela que você vai conferir aqui ó conferir tudo 10 biscoitos e tal que vai ficar dividido vai ficar tudo dividido ali na nota né quando você pega um cupom quando você vai fazer a feira não vem tudo tudo certinho ali o preço de cada produto e vem também a questão de impostos e tal que você vai pagar tudo isso aí vem lá e tem aqui ó nessa parte aqui ó F10 F10 você apertar F10 você vai poder controlar aqui ó se tiver algum desconto você vai colocar tudo aqui ó desconto tá a taxa de serviço tiver alguma taxa de serviço de entrega no caso de livre aí você vai aumentar tudo nessa nessa a base aqui ok você vai fazer esse controle por aqui combinado vamos supor que o cliente vai pagar no cartão de débito você aperta B e já tá mostrando aqui ó é só um momento só para ficar melhor para você entendeu dinheiro vai ser a a tecla A isso aqui é não vai ser para todos os PDVs mas na maioria não vou arriscar aqui porcentagem porque eu não cheguei a estudar isso daí mas eu acredito que essa semana eu testei cinco PDVs dos cinco três tinha exatamente esses mesmos comandos aqui ok então é uma grande chance de você pegar um PDV que vai ter esse mesmo comando aqui é dinheiro vai ser o A vai ser a letra A o B vai ser cartão de débito o C cartão de crédito o D vai ser vale e refeição vale e refeição e tem tem PDV que o refeição e alimentação é o mesmo você aperta D tem outros que já botam outra letra esse aqui provavelmente é o mesmo refeição alimentação é letra D o F é fiado né sempre tem a galera do fiado e a letra O é outros outros meios de pagamento né que hoje em dia com a tecnologia aí temos vários meios de pagamentos aí tem pessoal que paga por pelo pelo é pica é paga por aqueles programas por aqueles aplicativos online né eu me esqueci deu um branco deu um branco agora é picpay é pix né pix e vários outros meios de pagamento aí você vai adicionar aqui na no ok mas vamos ver um cartão de débito vamos lá aí vai abrir essa telinha aqui quero que você atenta para o seguinte aqui se o cartão de débito for visa letra V M Mastercard X American Express e S se for outras bandeiras ok novamente não é padrão para todos mas para a maioria vai seguir esse padrão aí mas é besteira só é mudar algumas letras na na primeira vez na primeira segunda venda que você fizer você vai mais ou menos da coro não sair isso é de boa o que é mais chato é você decorar código de verdura de fruta e tal mas se você for trabalhar em grandes estabelecimentos vai ter só uma equipe para isso daí você já não vai se aperregar já vai ter uma equipe ali que já vai fazer essa parte de verdura e tal já vai pesar colocar código de barra você vai se preocupar com isso passou o leitor caboço não tem problema nenhum ok aí aqui já mostra o total total mostra aqui aqui é se você quiser o clique para preencher segura e shift para somar ao clicar beleza se você quiser acrescentar os valores por aqui ok mas você pode direto né e já colocar o preço e aqui alguma observação que você quiser colocar alguma observação se tiver algum acréscimo por exemplo você já bota aqui de observação e tal e já avisa o cliente o senhor tem acréscimo você já deixa isso bem claro pronto Visa Mastercard vamos supor que é Visa você aperta ver que é o cartão do cliente eita deixa eu tirar daqui esqueci que se você clicar aqui você tem que escrever aí Visa tal pronto chegou nessa tela aqui você vai dar a última conferência isso aqui tem que ficar virado para o cliente eu esqueci de dizer mas tem que ficar virado o cliente tem que ver isso aqui tudinho essa operação tudinho cliente tem que ver aí tem mostra aqui que ele pagou 70 reais foi debitado da conta dele aí aqui embaixo vai ter o F7 que é para você finalizar encerrar essa venda e já ir para próxima e finalizar e imprimir claro que você vai apertar aqui quando você estiver trabalhando que ele vai imprimir o cupom fiscal e tal a não ser que ele não queira não não quero você pergunta vai querer imprimir o cupom aí você pode perguntar nessa hora aqui que você vai perguntar né você vai querer que imprima o cupom fiscal se ele vai querer se não quiser você só apertar F7 que a venda vai ser encerrada e você vai estar pronto para começar a próxima venda o próximo da fila vai chegar até você pronto aqui é o cupom fiscal tal aqui tá bem limitado né o cupom fiscal tem muito mais coisas aqui é só um exemplo tá só um exemplo exemplo quando você adquirir o plano prêmio desse aqui embora que é bem salgado bem salgado né você já vai ter e vai mostrar todas as informações que tem com tributos e tudo mais eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um pdv para você estar conhecendo que é muito mais barato e também é completo bem completo como esse daqui é muito bom também em breve vou trazer ele aqui em breve vou trazer aqui para mostrar para vocês porém eu não sei se ele tem a versão gratuita não acredito que ele tem então pdv que ele é muito completo ele é muito bom tem muita coisa bacana você pode até utilizar o seu celular para poder trabalhar e é muito bom mesmo e é muito mais barato do que esse aqui que eu tô mostrando eu só mostrei esse aqui porque tá sendo bastante utilizado esse programa por isso que eu resolvi trazer para mostrar mas eu vou deixar outro pdv para você conhecer aqui ok então esse daqui isso aqui é o teu pdv a tua área de trabalho é peço desculpa vocês aí pelos erros e tal é porque não é não estudei tão aprofundamente esse produto né esse pdv não estudei tanto para poder trazer mais coisas para vocês aqui mas essas partes que eu acabei de falar aqui com vocês é o que importa para você conseguir treinar e já entender muita coisa só disso aqui você cadastrando os produtos cada cadastrando lá os colaboradores e já começando a fazer as vendas você já vai já desenrolando um bocado de coisa você vai ter ajudar bastante a desenrolar e aí tem mais intimidade com o sistema e então vai ficar isso aqui aberto aqui você pode aqui mais opções só para você conhecer mais você pode apertar f12 para conhecer as opções que tem aqui e aí e aí eu morriu aqui mas isso aqui você pode fuçar por aqui tem mais coisa que é cliente f11 é um cliente vip e tal aí você pode ir por aqui né já para adiantar agilizar o atendimento dele cliente vip né tem que sair rápido não pode ficar muito tempo na fila você pode agilizar por aqui aqui ó ficou no seu nome vai ficar o teu nome aqui do atendente tal número de pessoas um e tal e aqui ó localizar produto f3 né que eu já acabei de falar quando você você entrou aqui f3 se não tiver o leitor de código de barra f3 para procurar o produto e f4 para editar você vai fazer alguma edição só não tô conseguindo aqui porque eu estou em trabalho né está aqui em trabalho se não você teria que fechar o caixa para fazer algumas edições aqui ok então isso aqui é bem simples é bem simples por isso que eu digo a operação de caixa é simples o PDV porque olha o sistema ele vai te mostrar tudo que você tem que fazer não tem o que fazer aqui não tem você só precisa praticar os três pilares que já trabalhamos diversas vezes aqui no canal que é a organização a agilidade e o foco você tem que ser organizado o teu local trabalho tem que ser bem organizado você tem que separar tudo direitinho os comprovantes tudo direitinho ali para quando chegar na hora do fechamento você não esquentar não perder a cabeça você não vinha entrar em pânico você viu que é fácil fácil eu fiz uma venda aqui como exemplo com toda atenção olha direitinho se for dinheiro olha as células direitinho verifica se tem nota falsa essas coisas que já falamos aqui no canal na hora que for passar troco tenha calma não queria ir passar nas carreiras vai com calma olha e confira confira com o cliente para ele mesmo ver se foi se ele for honesto na mesma hora que ele vê que você errou ele vai te falar então por isso que é muito bom você conferir com o cliente assim tanto tanto vai conferindo falando com o cliente tem até uma maneira de você soltar mais né você ficar tudo encalado lá no caixa ainda mais ser novato atender se você ficar tensa atender se você ficar nervoso com tudo que você conversa que você começa a dialogar você vai ficando mais tranquilo quando pensar que não o dia de trabalho já passa né aí fica fica muito melhor você conseguir crescer nessa profissão do que ficar lá todo tensa fica tensa lá e ai meu Deus na hora esse troco medo de passar troco errado eita quando chega na hora do fechamento será que eu passei algum troco errado não pensa nisso faz o teu trabalho vai trabalhando mantendo os três pilares que eu te garanto te garanto pode escrever e anotar em baixo um mês um mês um mês você seguindo os três pilares trabalhando direitinho seja domina ter essa profissão de letra não tem o que fazer o grande problema dessa profissão é as pessoas não é a profissão é as pessoas quando eu falo em pessoas é o operador e é também os clientes né porque tem clientes que é cabuloso é chato realmente e aí vai depender muito o trabalho do operador ter a competência para lidar com as situações adversas que vai acontecer que é normal não só na operação de caixa mas qualquer outra área que esteja ligada ao comércio ao público em geral tem dessas coisas vai ter cliente legal vai ter cliente cabuloso pé no saco chato vai ter mas você tem que ter o autocontrole quando não tem um autocontrole aí sim é que vem um problema passa para o lado do colaborador que ele não tem um autocontrole ele vai discutir com o cliente vai perder a cabeça fica nervoso erra o troco por caso de nervosismo então o único problema dessa profissão é isso só essas duas vertentes clientes e orientador e operador e operador o sistema em si a profissão esse não é o problema claro que tem outras situações adversas que tem relação com superiores tem superiores que são cabulosos né que não são líderes são chefes que é uma grande diferença entre um e outro que complica a situação mas a profissão em si é tranquila então dá para levar tranquilo ok então essa foi a aula de hoje se você gostou apesar de alguns erros aqui tal mas se você gostou realmente aprendeu eu te convido a se inscrever nesse canal deixa o like e se você ainda não conhece nosso ebook de operador de caixa você está perdendo tempo é um book super completo completo tem tudo a respeito da profissão de operação de caixa batemos hoje mil downloads né foi baixada mil vezes o a pessoa que baixou a milésima vez o milésimo abaixar vai ganhar uma outra bonificação vai ser um outro produto que nós vamos entregar ele completamente de graça porque ele foi o milésimo abaixar o nosso ebook até agora tem aprovação de 73 por cento aí mais ou menos na aprovação aí do pessoal que baixou então é um produto muito bom que eu recomendo você baixar também eu vou deixar aqui na descrição se não tiver na descrição vou deixar o whatsapp para você entrar em contato e pedir o teu ebook beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado fique com deus e até a próxima aula valeu pessoal tchau